Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Na noite desse domingo, até amanhã desta segunda-feira dia 20 de setembro, cerca de 15 vulcões ao redor do mundo tiveram pequenos lançamentos de cinzas e de material incandescente. A maioria dos vulcões expulsou cinzas. Mas a erupção mais forte foi em La Palma na ilha de Canárias, que entrou em erupção nesse domingo dia 19. Com um grande fluxo de lava, com uma altura média de 6 metros causando grandes estragos na região, destruindo milhares de casas. A maioria dos moradores e animais foram retirados do local. E pequenos tremores de terras, foram sentidos em vários países. Muitos cientistas estão monitorando a atividade de todos os vulcões do mundo inteiro. E relatam que não há necessidade de nervosismo nem medo. E não há nenhum risco para moradores, que residem próximos a vulcões. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.